E aí pessoal, eu tô aqui hoje pra fazer um tutorial de maquiagem super simples É rápida e fácil, mas pra quem não tem prática com cancela, com maquiagem Eu sei que eu estou em falta com vocês essa semana, mas eu prometo que eu vou me redimir e fazer mais vídeos Então, vou iniciar com a preparação de pele Vou fazer... Vou fazer a minha preparação de pele com BB Cream da L'Oreal Esse meu é na cor... clara? É, na cor clara Que é o mais claro que tem, apesar de eu achar que é um pouco escuro pra mim Mas paciência, né? Vou fazer com... vou fazer com as mãos hoje Minha pele hoje não tá lá das melhores, tá meio cagada, né? Vou passar como... Se fosse um hidratante Porque... é pra ser a maquiagem rápido Isso daqui, pro dia a dia Eu já acho Que é mais do que suficiente Eu não escondo tudo, 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 mas tem uma perfeição... uma perfeição Tem uma... uma cobertura tá ok E já dá uma... uma boa melhorada, né? Minha pele hoje tá... nossa Tá bem lindinha Tô cheia de... de manchinho vermelho Tô com uma espinha bem aqui Então, né? Não vai adiantar por um quilo de maquiagem aqui que só vai piorar a situação Vou... vou usar o Pro Longwear da maquiagem pra dar uma melhorada nesses olheiros Só um pouquinho aqui Vou usar um pincelzinho desse aqui mesmo, mas... dá tranquilamente pra fazer com a mão Puxando... a raiz do cabelo E vou passar um pouquinho aqui... na sobrancelha pra dar uma iluminada Depois que... Depois que eu fizer os olhos... eu vejo se eu preciso um pouco mais E vou tentar... dar uma melhorada nessa espinha horrorosa que eu tô aqui Não vou conseguir sumir com ela, minha gente, mas... fiz mais um pouquinho de corretivo Mas, pelo menos, esse vermelhidão a gente tira Vou passar um pouco aqui no nariz Vou passar um pouco aqui no nariz Só mesmo pra dar uma... Eu me iluminar... É... Eu me enrolei toda a minha iluminada Tô com uma imperfeiçãozinha aqui Uma aqui também Gente, hoje eu me apelho tá uma meleca Só um pouco aqui na sobrancelha Pra... Pra... Melhorar um pouco Então, gente Tá vendo? Não é assim uma brastempe Mas... Pro dia a dia eu acho que já tá passando de bom Eu tô com uma mancha bem escura aqui Ok Então, vamos pros olhos Os olhos... Quero fazer uma coisa bem simples mesmo Eu vou usar esse pente pote da MAC De cabeça pra baixo, tá? Foca, querida! O painter Da MAC Passar em toda a minha fábrica Aqui em cima Nem ia fazer batalho corretivo aqui Mas, na verdade, eu não tava com intenção de usar esse negócio Eu vou iniciar... Que é meio rouca, gente Com essa sombrinha Da... LUT MA02 Dois Um pincelinho de esfumar mesmo Tirar o excesso aqui Porque... Acabou mexendo com sombra roxa antes É... Realmente tava roxo Fazer o côncavo E vou dar uma puxadinha pro lado Não vou subir muito Que... Uh... Fazer isso daqui... Quando você faz isso... Fica com a expressão mais... Só explicar mais certinho, sabe? Coisa besta. Isso aqui é mesmo pra ser rapidinho. Quero abusar esse concavo interno. Aí. Pronto, do outro lado é a mesma coisa. Ó, tá ficando meio bonitinha. Dá uma puxadinha. Nossa, minha pele tá toda cagada. Olha onde que eu tô com uma... Gente, parece que quando... A semana não é boa. A semana não é boa. A semana estava tão desanimada. Tão desanimada. Chegou na segunda-feira que eu queria fazer vídeo pra postar. A internet simplesmente não funcionava. Um pouco mais alta. A internet não funcionava. Nada funcionava. Não, amor. Coloca de fora. Não dá. Na tomadinha ali. Vai, ele vai comer esse celular. Vai, não. Só se eu ficar de olho. Vai me atrapalhar. Ai, gente. Voltando ao assunto. Quando o dia que eu resolvi fazer vídeo... A internet ficou cagada. Não funcionava. Aí, eu falei, ah... Nem vou fazer, não. Eu estava usando 3G. Pra conectar no computador. Pra TIM. Vocês sabem, né? Como que funciona a TIM. Aí, liguei lá na net. Só podia ver o técnico no outro dia. Falei, ok. 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 Se o dentinho tinha queimado. Ainda bem que eles trocaram. Mas tudo bem. Ó, gente. Sumadão pra cima. Agora. Vou pegar... Meu delineador Xing Ling. Coreano. Que eu comprei. No AliExpress. Vou passar ele. Quero uma... Esponja. Ai, gente. Que desconfortável esse espelho. Gente, desculpa. Mas eu botei aqui ali no espelho grande passar. Já volto. Voltei com os meus olhos delineados. Que eu não estava conseguindo me adaptar nesse espelhinho aqui. Já vou dar um parecer dessa canetinha. Assim. Não é um abraço tempo. Mas... É boa. Ela não fica pretinha, pretinha na hora. Mas pelo menos quando você faz outro risco por cima. Ela não tira de baixo. Então dá pra ficar pretinho. Ó. Que bonito que ficou. Vou passar... Um lápis na linha d'água. Embaixo. Eu uso esse... Color Trend. Da Avon. O meu preferido. Eu gosto de passar na linha d'água e borrando um pouquinho embaixo. Pra dar esse efeito de olho um pouco maior. Na minha opinião. Deixa o olho um pouco maior. E eu gosto de fazer essa junçãozinha aqui, ó. Não pode ver que eu passei o delineador puxando um pouco pra baixo. Que bonito que ficou. Vou passar. Gente, não tem nada no pincel. Só tá sujo do corretivo. Só mesmo pra... Arrumar aqui. Onde eu fiz essas marcas de... E o dedo. Vou marcar também na sombra. Agora... Vou dar uma... Uma selada nisso tudo. Com pó compacto. Esse aqui é o... Porcelana. Também da Color Trend da Avon. Eu gosto muito dele. Porque ele é bem fininho. E claro. Vamos pós mais clássicos. Eu já vi. Depois do translúcido. Claro. Passar com o pincel. O fone de pó. Eu gosto de passar na pele toda. Ele tem um pouquinho de FPS de proteção solar. Então provavelmente ele vai dar uma estourada na câmera. Nada de mais. Nada de mais. Vou... Fazer um contorninho besta. Vou usar... Esse... Com o compacto bronzeador Soleil da Vult. Vou usar essa parte aqui, ó. Escura. Bem pouco. Nada demais. Eu estava dizendo. Bem pouco. Nada demais. Só mesmo pra... Falar aqui. Contornei. Porque durante o dia eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Já tem uma... Uma marca aqui. Mais ou menos no lugar que eu gosto. Fazendo pra raiz do cabelo. Aqui também. Mas vou... Diminuir a testa. Que não é pequeno, né gente? Dá uma diminuída na papada. Tem uma marca aqui. Mas eu vou ficar muito assim. Não vou passar iluminador. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu vou usar... Ai, que cabelera. Vou usar esse blush aqui. Dessa marca Love Beauty. Ela é gringa. Nunca tinha visto. A minha tia trouxe pra mim de Nova York. Acho que foi dos Estados Unidos. Deve ser bem baratinho pelo visto. Mas eu acho lindo. Olha que bonito. Ele é um... Pêssego com... Um pouco de... Ele é um pêssego com um pouco de brilho. Dá até pra usar com... Como iluminador. Não é nada gritante. Deixa um glow bem bonito na pele. Vou passar só aqui, na frente. Nas maçãs. Tá meio torto. Que bonito que fica. Eu gosto. Ele deixa um brilhozinho. Mas... Nada de mal. E por último... Vou fazer o sobrancelho. Nada de mal também. Vou usar esse lápis que eu comprei também no AliExpress. Que eu acho que eu já até mostrei. É preto. Vou começar por aqui. Gente, quase não encostando na pele. Porque a minha sobrancelha já é escura. Então... Não precisa de muita correção, eu acho. Só mesmo pra... Fato feio. E ele é muito pigmentado. Então tem que tomar muito cuidado. Eu quase não encosto em uma pele. Ele vem com esse ladinho aqui de escovinho. Mas que... Pra mim não faz muita diferença. Porque eu costumo... Escovar... Com esse. Que eu até gosto mais. E eu acho que... Escova bem melhor. O que é que eu quero fazer? Ah, eu vou passar. Vou usar esse... Essa máscara. Ultimate Máscara. Da Mary Kay. Que ele tem o aplicadorzinho assim, ó. Tá meio novo ainda. Bem novo. Bem pequenininho. Porque eu quero... Uma maquiagem... Mais tranquilo. Mais simples. Não muito elaborada. Então mesmo só... Pra... Meu cílios é pequenininho. Não vou pôr cílios postiços. Mas mesmo só pra dar uma separada. Passando debaixo também. Batom... Eu não vou passar batom escuro. Vou passar... Um balm. Esse aqui é aquele da... Ih, é o ZOS. Gente, eu falei que não ia passar batom. Que eu ia passar só um... Um balmezinho. Eu só achei na minha boca tão sem graça. Eu não vou passar batom. Mas eu vou passar... Esse... Lápis. Batom. Que ele é coralzinho. Também na vanda color trend. Não sei o... O nome da cor. Mas eu já sei, ó. Tem uma cor de... Caso nada. Chega nem... Nem perto... Das cores que eu costumo usar, né? Mas eu gosto bastante. É bem bonitinho. Ah, eu tava esquecendo. Vou... Vou dar uma iluminada com... Esse joguinho de sombra. Quebrou. Caio, quebrou. Que é do AliExpress também. Qual que é a marca? A marca é Clever... Vou mostrar a caixinha. Clever Cat. Esse tigre na ponta... Na caixa. Vou iluminar com esse... Iluminador sem brilho aqui. Só... Pegar um besta. Aqui abaixo da sobrancelha. Olha o tanto que já... Já dá uma mudada. E trazendo ele um pouco para... Para baixo, para... Esfumar. Olha mais uma escovada nessa sobrancelha aqui. A sobrancelha ficou uma nuvem aqui. O cabelo hoje não tá legal. A pele tá uma... Bem leque, mas... Tá bom, né gente? Então, foi esse o resultado da maquiagem de hoje. Meio que simples. Para todo mundo poder fazer. E ninguém falar para mim que eu não ensino coisas simples. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Compartilhe em todas as suas redes sociais. E não se esqueça. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.